Olá, Deus abençoe, feliz domingo para você, domingo das primícias para os comprometidos com Deus. Daqui a pouquinho às nove horas, mais uma reunião sendo transmitida aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Então esteja conosco acompanhando o culto, acompanhando mais esse trabalho abençoado da Bispa e você que pode, vá até um dos nossos templos, se organize, faça mais para Deus. Nós sabemos quanto tempo nós gastamos, energia, dinheiro, oportunidades, nós gastávamos para carne, para irmos visitar um parente, para irmos para uma festa. Às vezes as pessoas cruzam a cidade, vão para outras cidades apenas para conhecer um restaurante. Porque para Deus muitas vezes é difícil. Quantas pessoas que podem estar no templo e não vão? Nós temos pessoas que vêm do norte do país, do nordeste, vêm do sul, para estarem aqui na igreja de São Paulo. Porque querem, querem investir tempo, querem usar a sua vida, suas oportunidades para o reino, para buscar a sua vida, pela sua vida espiritual. Porque têm sido alimentadas por essa palavra. E às vezes nós que temos oportunidades de estar no templo e moramos próximo daquela cidade, até mesmo na cidade, não fazemos a força devida. Colocamos como cansaço, as dificuldades, a distância, às vezes até a facilidade de assistir pelas redes sociais. Mas Deus quer um povo valente, um povo corajoso, um povo determinado. Porque se nós fazemos o que é fácil, nós não nos tornaremos pessoas fortes. Então se você continua fazendo o que é fácil, você não vai crescer. Você precisa fazer aquilo que é necessário, mostrar a Deus onde está o seu coração. Você está preocupado, ah, vou gastar, vou me desgastar, vou ficar cansado, é longe. Você está preocupado com o quê? Com você mesmo? Com aquilo que você vai gastar? Com o tempo que você vai desperdiçar? Ou você está preocupado com a sua vida espiritual? Ah, eu não vou gastar meu tempo, eu vou investir esse tempo. Eu vou buscar pela minha vida espiritual, que essa é a busca mais importante que devemos ter. A busca pela nossa vida espiritual. Porque não adianta eu buscar por uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos salvos, uma vida financeira abençoada. Se a minha vida espiritual estiver decadente, estiver frágil, estiver derrotada. Se eu nem lembro de Deus, se eu não vigio a minha mente, se eu falo besteira, se eu sou negativo, se eu sou crítico, se eu sou mentiroso, se a minha vida espiritual estiver terrível, todas as demais áreas da minha vida serão terríveis também. Não adianta eu querer buscar, não, não vou para a igreja porque eu vou perder tempo, eu preciso trabalhar. Esse trabalho não vai surtir efeito. Quando nós investimos no Senhor, investimos o nosso tempo em Deus, você trabalha menos horas e produz mais. Mas aquelas pessoas que só querem focar naquilo, elas não têm uma família abençoada, elas não buscam a Deus, porque não tem tempo para Deus, não tem tempo para a família, e continuam sem o dinheiro também. Então, muitas pessoas falam isso. Até o meu avô falava isso. Eu falava assim, se eu não trabalhar, Deus não vai colocar comida na mesa. Vai sim. Ele pode não fazer aparecer a comida, mas ele vai te dar condições. Se você prioriza Deus, ele vai abençoar a sua vida, ele vai abençoar os seus caminhos. Onde você for, será abençoado. Não tem aquelas pessoas que parece que sai de casa, tudo dá errado? É briga no trânsito, alguém bate no carro dele, a pessoa desmarca. Quando ela estava indo para o destino, a pessoa liga desmarcando, que não vai ter mais aquela reunião, não vai mais ver aquele cliente. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Então, tenha a bênção, busque a bênção. Esteja focado no Senhor. Não focado em mim, não focado na sua família, não focado no dinheiro, não focado em nada, mas foque no Senhor. Tenha o seu foco em Deus, não em si mesmo. Não nas coisas passageiras, mas foque-se em Deus, que ele vai suprir as demais áreas da sua vida. Amém? Então, prioriza a Deus. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, em nome de Jesus. E eu convido a você a estar inscrito no nosso canal. Se inscreva, acompanhe as orações, acompanhe os cultos, acompanhe os programas, se envolva com as coisas de Deus. Compartilhe, dê o seu like, coloque aqui o seu comentário, envie para outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas também. Faça a sua parte. E você sabe que nós estamos no desafio 12 almas. 12 almas, você se comprometa, tenha esse desafio particular, para que você traga pelo menos 12 pessoas até o final do ano, para que sejam abençoadas, se batizem, saiam daquela vida antiga, se tornem novas pessoas, filhas de Deus, filhos de Deus, novas criaturas que deixem um velho homem, deixem o passado e se tornem novas pessoas, com outros hábitos, novas atitudes, novos pensamentos. Então faça a sua parte, seja um exemplo na vida das pessoas. Convide, chame, acompanhe essas pessoas, mas primeiro seja um exemplo na vida delas. Amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, declare saúde, declare vitórias, declare bênçãos em seu casamento, declare prosperidade, declare portas abertas, declare espírito de vida, declare alegria, declare a vida que sonha, declare esperança, declare filhos libertos, obedientes, declare. Nós temos que declarar as bênçãos. Não, ah, não queremos olhar para aquilo que está acontecendo, essa é a fé. Se você quer olhar para o que está acontecendo, ah, meu casamento, meus filhos, minha vida financeira, está tudo uma porcaria. Vai adiantar você ficar falando mal? Vai adiantar você ficar se vitimizando? Vai adiantar você ficar criticando essas pessoas? Não, declare na vida delas. Não é que você está escondendo a realidade, não, é que você tem fé. Você tem fé e você vai agir, porque a fé sem obras, ela é morta. Então você vai orar, você vai declarar, você vai ajudar, você vai ser uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, você não vai ser aquele tipo de pessoa que fica minando as pessoas, fica criticando, fica como uma goteira. Você vai falar o que você acredita. Eu quero um casamento abençoado, meu casamento é vitorioso, meu casamento é feliz, meus filhos estão abençoados, a minha vida financeira é abençoada, eu sou abençoado, eu sou capacitado, o Senhor me ajuda, eu sou inteligente, eu sou sábio, eu sou valente, eu sou corajoso. Porque tudo isso são palavras corretas que nós lançamos. Porque a arma, a maior arma que nós temos é a fé, é a palavra. Então nós temos que declarar aquilo que nós desejamos. Então, declare na sua vida, declare na sua família, declare na sua saúde, declare no seu casamento, declare na sua vida espiritual, declare, faça declarações poderosas na sua vida. Porque nós sabemos, Deus, Deus, ele para criar tudo, ele usou a palavra, ele declarou. Se Deus usou as palavras e aconteceu, quer dizer que nós podemos fazer também. Nós podemos declarar, declarar coisas certas. Porque você pode usar a sua língua para o bem e para o mal. Você pode declarar, nossa, esse rapaz não muda, essa mulher não muda, minha vida financeira é uma porcaria, você está declarando, você está amaldiçoando a sua vida. E como é que depois você vai exigir e falar qualquer coisa? Nossa, mas eu estou na igreja, eu faço a minha parte. Não, você não faz. Porque você não declara da maneira correta, você não age de acordo com o que você tem aprendido. Você não usa a sua fé, você não coloca em prática aquilo que você tem aprendido, abençoando as pessoas, sendo exemplo para as pessoas, sendo um foco de luz na vida daquelas pessoas, que o seu comportamento é irrepreensível, que o que sai da sua boca são palavras de paz, de alegria, de vigor, de sustentação. E não aquelas pessoas que só derrubam, só amarguram, só humilham as outras pessoas. Então, declare as palavras certas, declare na sua vida, declare no seu casamento, na sua família, declare todos os dias, hoje será o melhor dia da minha vida até então, porque amanhã vai ser melhor do que hoje. Não porque não vamos enfrentar dificuldades, mas porque Deus está me abençoando, Deus está comigo, eu estou dando condição para que Deus me abençoe, Deus me capacite, Deus me dê graça, Deus me ajude a não desfocar, a não perder as minhas bênçãos. Então, declare na sua vida, declare em tudo o que você deseja, porque Deus é com você. Não deixe que a incredulidade, não deixe que as aparências façam você desacreditar daquilo. Como é que eu vou declarar que a minha vida financeira é abençoada, sendo que eu estou desempregado? Como é que eu vou declarar que a minha saúde é abençoada, se eu estou com um diagnóstico tão sério aos olhos humanos, use a sua fé. O mundo se fia nisso, nas aparências, os olhos veem, mas nós temos Deus, nós temos a fé, para que nós acreditemos e venhamos a agir essa fé, agir com essa conduta correta. Porque muitas vezes o ímpio, o mundo, ele tem a medicação, mas ele não tem muitas vezes alegria, ele fica lá se vitimizando, ele fica lá sofrendo, querendo que as pessoas tenham pena dele. O crente, o justo, ele pode até, ele vai fazer os procedimentos, ele vai fazer o que é necessário, mas ciente que a medicina é limitada, mas Deus é ilimitado. Então eu vou fazer o que eu tenho que fazer, mas a minha confiança não está naquilo, a minha confiança está em Deus, e Deus vai me abençoar, e eu vou acreditar, eu vou confiar, isso vai ser um testemunho de bênção na minha vida, e vai ajudar muitas pessoas. É isso que o justo faz, ele acredita, ele declara na vida das pessoas, ele declara na própria vida, porque ele acredita. E por mais que os olhos não vejam aquilo, pela fé nós estamos lá, pela fé nós já alcançamos, pela fé nós já atingimos aquele resultado. Amém? Então, declare na sua vida em nome de Jesus. Vamos orar neste momento para que Deus nos dê um dia ainda mais abençoado. Meu Deus querido, estamos aqui na sua presença, meu Deus, e nós declaramos que esse dia será um dia vitorioso, um dia abençoado, um dia de restaurações, um dia de vitórias. Meu Deus, que cada um aqui, meu Deus, que está nos acompanhando, comece o seu dia, comece a sua semana abençoado, meu Deus, fazendo as boas escolhas, fazendo as escolhas que te agradam, meu Deus, e que nós não venhamos nos distrair, meu Deus, com nada. Mas estejamos atentos, vigilantes, para que nada nos tire do foco, nada nos tire do propósito da nossa vida, que é te agradar, meu Deus, que é buscar, que é termos a fé, a resiliência, a maturidade para enfrentar cada uma dessas situações, mesmo que aos olhos humanos estejamos distantes daquilo, meu Deus. Mas dia após dia nós venceremos, dia após dia nós conquistaremos, porque nós confiamos na sua operação, nós estamos fazendo a nossa parte, meu Deus, e cremos que o Senhor é sempre perfeito, sempre chega no tempo certo, chega na hora certa e nós confiamos na sua operação, no tempo do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por mais essa mensagem de vitórias, de força, meu Deus, de levantamento, em nome de Jesus. Muito obrigado, amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, que você tenha um domingo abençoado, cheio de vitórias na sua vida, o início de semana de paz, de bênçãos, de vitórias em nome de Jesus. Que você tenha uma semana estrondosa em nome de Jesus. Fique com Deus, e se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Olá, muito bom dia para você. Você já projetou o seu dia? Você sabe como será o seu dia? Será um dia fácil? Um dia difícil? Mas será um dia abençoado. E eu quero convidar você agora. Eu convido você a estar comigo todos os dias, às sete da manhã, orando, na nossa oração diária, onde nós falaremos uma palavra, onde nós faremos as nossas declarações, para que você tenha um dia abençoado, a sua família, o seu casamento, a sua saúde, que sejam abençoados, em nome de Jesus. Então, esteja comigo, a partir das sete da manhã, em nome de Jesus. E se Jesus não voltar, até amanhã. e a partir da manhã, e a partir da manhã, a partir da manhã, A CIDADE NO BRASIL